MÚSICA Bom dia, hoje é sábado, meio bom dia não, porque já é meio dia e pouco Mas tava enrolando, nananana, que foi, Bibico? Vamos almoçar, vamos almoçar, né, meu amor, minha paixão, sai daí, sai Hoje temos salão, aniversário de 15 anos da Laís, eu vou ter que fazer minha própria maquiagem, Deus me ajude, né, pretendo colar cílios postiços, vamos ver Tanto ousada, né? Vamos almoçar, a gente vai se falando 1h20, sigo horrorosa, lógico, chegamos do almoço Gente, vocês aqui talvez não saibam, só que me acompanha mais tempo antes de parar de fumar Aqui na minha casa tem uma vizinha, né, que não é do condomínio, que eu escuto ela há muitos anos, ela é um personagem na minha cabeça Cheguei no restaurante, ouvi uma voz, é ela Eu nunca tinha visto a cara dela Nossa, eu fiquei tipo, meu Deus, te quero, te quero, te quero E eu cheguei, não entendendo nada, o que tava acontecendo Mas eu vi a cara dela Gente, agora Na verdade, não vai mudar muito, porque eu imaginava ela daquele jeito, mais ou menos, assim Só que, sabe quando a memória Como eu falo, uma falsa memória Eu acho que eu projetei a cara que eu imaginava Na cara dela Então mesmo que ela fique, eu vou continuar ouvindo ela Vocês vão ver, já já mostram, ela fala muito o dia inteiro Só briga com o marido dela, só trata bem a cachorra Eu olhei pra cara dela, mas eu ainda assim vi a pessoa que eu imaginava, sabe Enfim, tamo aqui enrolando Nossa Cheguei na NBA de tênis E ele tá aqui, ó Você pode ver? E é isso Já já a gente vai ter que sair pra ir pro salão Vamos acabar com essa feiura 3 e 17 Estávamos assistindo a NBA de tênis e tal Agora vamos para o salão, eu e Vale Figueiro, o que você decidiu? Tamo em cima da hora? 3 e 17 Vou apertar o cabelo Vai ficar aí É Vou botar uma calça Fio Tchau Figueiro Ô Fia Rodou Você vai a televisão? É Você vai o que? Você vai deixar a gente lá e voltar ou é pra eu te deixar? Você vai deixar lá não, Sérgio Então vamos Você vai atrás, tá? Rapidinho Mexe com o meu horário, cara Mexe com o meu horário Dia bonito Dia agradável Já vim chegando 45 pessoas no trânsito Que eu vou te falar, gente Vamos que eu não tenho paciência no trânsito Na boca deu até um... Só Deus A outra que não sente frio Porque tá um frio Tá frio e garoando, inclusive Tamo atrasada Dois minutos Olha em mim com essa carinha Que isso vai acabar Chegamos no salão Balen Balen tá ali lavando o cabelo, ó Vai começar por ela E depois a Dafne vai fazer meu cabelinho E aí eu vou pra casa Agora ainda são 20 para as 4 Não sei a hora que eu vou chegar Mas tipo assim, 5 horas, sei lá Já vou me arrumar, me maquiar Porque eu vou fazer minha maquiagem Então Deus ajude, né Escove, depois eu tiro e faço de novo A Balen tá escovando Depois acho que vai fazer um bebelé Uau! Atena, gente Atena é bonito Hã? Atena é bonito Agora vou arrumar o meu Que tá assim, só pela misericórdia, né, gente Como estamos? A Balen tá muito feliz com o cabelinho dela, gente Ainda bem que parou de chover Já são 20 para as 6 Eu tenho que ir no shopping Pegar o terno do chegueiro Vamos atravessar aqui, ó Vem Puts A gente podia muito ir a pé Sem zoar Não vamos a pé, caramba Porque eu tenho que dar uma volta Gente, o shopping é ali, ó O carro tá ali, ó O polinho ali O shopping é ali, ó Tipo ali Bem ali Sogue a contramão Ai, eu tenho que dar toda a volta Pegar o trânsito Será que eu vou a pé? Será? Não sei, vamos Vamos Amor! Olha, gente, esse cabelão Que linda Vim correndo no shopping Aqui tem banheiro O anel da Valen não tá pronto Não chegou Não chegou A gente recebeu e-mail Que tava aqui Mas não chegou E o terno do chegueiro Não tá pronto Ou seja Não adianta eu correr Me desesperar Porque eu vou ter que ir esperar Não adianta Senão eu vou surtar à toa Porque a minha cara É controladora surtar Vou esperar Seis horas Chego em casa Maquiar e beleza Valen Vlogs tá super brava Porque a gente recebeu e-mail Que o anel dela chegou Que ela comprou online Na Vivara Aí eu tenho um código Aí a moça bota no sistema Vê onde o meu cliente tá E ele chegou na loja Eu não procurou nada Para de graça Não pode falar esse tipo de coisa É... Não tá A moça não encontrou E a Valentina tá achando Como vocês podem ver Que a moça não procura direito Mas não chegou na loja Você vê lá Não precisa se interessar O que você vai fazer? Abrir uma reclamação Vai entrar no loja Entendeu? Olha a bolsa Não tem um acessório Olha esses brincos É Olha essa bolsa R$270 Olha ali R$240 Aqui R$540 Eu paguei R$130 No aluguel Precisa de uma capinha Né? Decente Mas tem uma loja de acessórios Vou olhar o preço A pinga Para de graça O turno da Chegueira Não ficou pronto no horário Agora são R$6,30 É... E eu tô Vindo pra casa, né? E eu vou começar a me maquiar Me trocar Tanto de gente que reage no meu story Tá bom A Valen tá se achando, gente Tá linda, né? Mas tem que ser humilde É... Não deu pra pegar o anel da Valen Vocês viram, né? E é isso, imagina Garoa No centro de magia Que o pessoal já dirige assim, ó Você precisa ver o meu story É que tem essa questão, né? Que vocês estão vendo esse vlog no domingo Hoje é sábado Já dei uma casada no story Porque, gente Até recebi mensagem De queimar a magia Não é normal Ó Pra vocês terem noção Eu tava indo pro salão Aí rolou um caos lá Tive que buzinar Porque um cara saiu da outra faixa Pra entrar na minha frente A bater em mim, beleza Só buzinei assim, gente Pra, tipo assim Não era nem na ortária Tipo Você é bu Pra mostrar Olha como eu tô loira Que absurdo Aí, beleza Tô voltando Numa rua, tipo assim Muito É uma mão só Do centro O cara me vira na contralão Beleza Eu sou muito legal, né Valen? Isso ninguém pode falar Deixou ele manobrar Parei o carro Sinal aberto pra mim Eu falei Venha, meu querido Manobra o seu veículo Deixei ele manobrar Nem eu não vi Porque você vê que a pessoa Não é da linha, entendeu? Não é, tipo Igual os mojianos Que fazem umas atrocidades Você pensa Não sabe dirigir A pessoa com certeza Não é de mojinha Então é na rua errada Beleza, manobrou na minha frente Vou embora Aí o outro aqui Lerdo 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 Não é só porque eu tô com pressa não Devagar Aí ele vai Três por hora No amarelo Não dá pra ele passar Porque o sinal fecha Em vez dele ir, não Ele para Tipo na faixa de pedestre Exemplo Aí ele dá ré Eu nem bozinei Falei Eu quero que ele bata no meu carro Quero Porque eu já tô acostumada Darem ré e bater no meu carro Não bateu Ó Poderia mostrar aqui O que tá acontecendo Ó Poderia mostrar Porque eu não vou mostrar Porque mostra a placa dos outros Gente Duas faixas O cara parado atrás do outro Esperando Em vez de cair pra direita Ai, que difícil Tchau Beijo Chegamos em casa Cara, seu terno não ficou pronto no horário Olha a hora Seis e quarenta Eu vou começar me arrumando Bora Mas tá bom O que não tem remédio O remédio já está Não vou me estressar Não vou Tcharam, gente Apareci pronta Dá uma correria aqui Porque vocês imaginam Atrasado Eu fui gravar Ai, é isso Lá eu mostro melhor Minha roupa Tô levando o meu Sharp A bolsinha que eu aluguei Ai, que medo De cair com esse vestido Mas ela falou Que ajusta exatamente Pra você andar Sem olhar Não precisa me vestir Ai, oremos, né? Todo mundo pronto? Ó o senhor Helio Ai, gente Do nada Estamos muito atrasado Chegamos Gente, tá chovendo Eu fui por o Sharp no cabelo Aí eu tirei Deu uma bagunçada Arruma aqui pra mim, amor Esse vestido Pra não ficar esse preto Aqui, ó Esse preto Isso Obrigada Olha aqui Nossa, tá descabeladíssima Vamos sair da chuva Salgadinho Gente, o salgadinho Tá muito delicioso Chegaram assistindo Beach Tennis Não, olha aqui Vou pegar um kiwi Pra provar É E as fotos São as melhores Essa foto fica bom, é, viu? Tá bom, né? É Eu sei A gente veio pra uma mesa aqui embaixo Olha, a Valentina fica tirando foto pro Chegueiro E ele quer cobrar Direito ao torois dela Ó a festa que legal Que tá linda, né, gente? Vai começar a valsa, ó Ela já entrou As pessoas que vão dançar, né? Os pares O príncipe dela também Aí agora a Laura tá levando um sapato, né? Que é pouca tração E os seus novos passos e tal A Laura lá Ela tá abaixada ali colocando um sapato Aqui são as pessoas que vão dançar Vai começar a homenagem de foram as valsas Com as primeiras valsas, vocês vão ter mais Porque eu não conheço uma periódica Com a Laura É impressionante a amizade que vocês têm O caminho que vocês têm uma periódica Então nessa sensúcia A gente começa com as homenagens E aí Pra fazer aqui a abertura das homenagens Eu vou pegar você E aí Vou pegar você Vai começar a dançar Olha Eu sempre ia dançar essa música E ela me tá batendo Mas a cara de senhora com a batalha ou não? Não Pode dançar Mais um pouquinho Foi, prontinho O Vale Pegou um fundi Morando com chocolate Servido jantar ali E uva E uva? Nossa, eu queria uva Fica bonita Colocaram um telão ali Não, não sei Não, não quero não Comiamos um negócio agora Colocaram um telão ali Não tinha Vai rolar alguma coisa Milano Mano Vem Bar Olha, eu pedi Aquele lado A gente tá de dança Alerta Meia noite Meia noite Meia Já, a gente vai embora Ui Não sei se eu entreguei muito nessa festa não Mas é porque tem música, né? E aí gravei também pro Instagram Fiquei gravando story e tal E aproveitando a festa, né, gente? Tá chovendo Eu vou pôr meu negócio na cabeça Pera aí Oi, pessoal Em casa Banhada Porque Tava chovendo lá Barulho da festa Aí eu acabei não gravando tanto Entrei no carro Vim pra casa E Aí tava muito frio, né, gente? Agora são uma hora da manhã Aí eu cheguei Tomei banho Acabei de sair do banho E me trocar Vou passar a skin care Hoje eu usei batom power stay, né? Não sai Não retoquei, gente Depois vocês podem ver no meu story Ou no TikTok Sei lá, vídeo de maquiagem Até aqui mesmo, né? Tipo, vocês vão reparar Que eu tô com batom vermelho E eu comi nessa festa, viu? Não retoquei o batom Vou dar uma leve ajeitada aqui Porque eu tava atrasada Aí eu usei tudo rápido Saí correndo, né? Deixa eu dar um jeito aqui Um gato aqui Um gato aqui Ou o outro Quer que eu faça uma touca no seu cabelo? Passa bastante óleo Nas pontas Nas pontas só, tá? Já guardei o vestido Vou guardar a bolsa Agora Bom dia, domingo! Quem tá aqui com a mãe? Dormiu com a mãe? Acho que é o frio Tô mais descabelada Do que eu achei que eu estaria, hein? Tomando café Hoje é domingo O Chegueiro fez café Não costuma ter café aqui no domingo, né? Não Ele vai na padaria Não sei Tá chovendo? É Tá chovendo E vai fazer Ele comeu pão na chapa E agora ele vai fazer um chocotone na chapa Olha Massa no pão Olha o chocotone na chapa, pessoal Você passou manteiga? Não Então é sem manteiga Só tostadinho ali O café com leite Nhanhinhinho Aqui com a manjinha Que nhanhinhinho Da mãe Dorma sovaca Vim tomar meu café com leite aqui Hélio segue montando Seu lego como ele tá? Cadê ele? Só concentrado Amor Cadê o lego? O carro Uau Nossa, é muito grande O chiqueiro gostou Oi, filho Vem, mãe Peraí, gente Sabe quanto eu tenho de bateria? 5% Vai se podendo direct Agora é meio dia e meia em ponto Eu tenho aniversário Uma e meia em ponto E eu preciso Me arrumar Certo? Olha Que coisa linda Gente E a gata Ali, ó Na chuva Brisando Hélio tá Montando lego Oh, mãe E é isso Ai, gente A preguiça Tá muito frio Muita chuvinha Mas eu vou me arrumar Estou esperando Eita Não fiz o cabelo Bibica Eu não acredito Que você tá acordando E você não levantou Eu vou no aniversário da Kátia Tá bom? Agora? É, já tô atrasada Tô atrasada Não, amor Não, tô falando sério É uma e meia É peça surpresa Agora é uma e vinte e nove A sorte que é no salão de peça Que quando eu vim Mas eu tenho que correr Meu Deus Pelo menos pra quando ela chega É, depois eu venho Arrumar meu cabelo Sei lá Mas tem que estar lá na hora Que ela chegar, né Baby Uma e meia Lógico É Peraí Uai, mas ela tá aqui Peraí Peraí Deixa eu ir lá ver A gente tá aqui Todo mundo escondido Achando que era aniversariante Não é Não é, que legal Vou fazer um pra vale Guarda-chuva escrito Mamãe te ama Então Tá toda uma escondida A gente tá aqui Porque aniversário A gente vai chegar Só fiz dez pras duas Falaram que ela chega As duas, né Só que a gente tá escondido Num lugar Aqui, ó Se ela vir De carro Vir de carro Dá pra ver a gente Vamos ver Festa que a gente ama Olha isso aqui Suspiro Ai, estão comendo Vou pegar um salgado Um pouquinho, gente Como come Palmito, cara Vim na minha casa, gente O aniversário A gente chegou Vim pegar um vinho Só que eu tô vendo uns gritos Eu esqueci que ia passar um vídeo Que a gente gravou uma mensagem pra ela Se eu tiver passando a minha cara E eu não tô lá O pessoal olha te procurando E eu não tô Espero que dê tempo Hélio, vai abrir o vinho Olha a taça Vou levar essa taça aqui Seja certo De vidro ainda Você tá muito burguesa safada Eu tô muito burguesa safada, gente Depois que eu Peguei a taça de vidro Ela é muito pesada, grossa Mas beleza, vamos lá Gente, tá passando vídeo Espero que eu não tenha passado Vem Muito bem Muitos anos de vida Amo Bebê em casa Mas cuspi, me perdoa Suspira, eu amo suspira Olha o pessoal O vídeo é o quê? Eu vou em casa pra vocês assistirem Tô lá de casa Vou usar meu papai gê Eu não quero terminar esse vlog Tá bem bêbado Tosco, né Mas falando tor Falando besteira Então todo trecho Eu gostaria de já dar tchau Caso não tenha final do vlog Tá bom, gente? Então se acabar por aqui Eu amo vocês Se inscrevam no canal Não se esqueçam E é isso Mas eu apareço já já Depois de ver o Corinthians perder Olha quem veio Olha Capuz Comendo um salgadinho De tênis Ficava de nele, gente Decidimos assistir Uma série de Netflix Sabe? Dos irmãos É Mendonça? Menendez Menendez Que mataram os pais Enfim, já tinha escutado A história deles no podcast Parece bem bom Tá dividindo opinião, né Que é tipo assim A absurda que eles fizeram Mas os pais também abusaram Enfim, não sei Eu não sei Não entendi Se eu assisti E tá Miro, miro já No paizinho dele Começando agora Cadê o Alinho? O Alinho de nós Fazer uma banha Olha aqui E é isso, galera Vamos assistir aqui Mudança de planos Eu queria beber um vinho Como chora Gente, pra mim não rola Beber vinho Bebida alcoólica na cama Aí eu falei Vamos descer A gente vai descer E beber alguma coisa Aqui na sala Estou ligada, gente Tocando ou não Como chama? Passando o cieno Eu quero um baby Baby Toma o pé Essa costanha Ela encostou no seu pé Eu não quero E você não entende Madaf***a Siguero Ué, me matou porque você não entendeu? Eu já falei Eu entendi Por que você entendeu? Não posso repetir Você não sabe Ixi, Maria Veio a gata maluca Olha o outro Bando da bundinha Milho tava aqui de boa Abre um pouquinho pra ela É um pouquinho Não é pra abrir tudo, não Eu sou frio A gente tá tentando assistir isso aqui Mas tá difícil Né, filho? Eita, como assustado Olha, ele vai atrás dela Sabe que eu estreguei essa parte Que você vai ver na bunda Ai, gente Você podia falar no pé Na bunda Eu achei que ele ia falar Em outro lugar Onde? Na Ele ia passar a baba Você acha que ele ia falar Isso, tigera? Vai lá buscar a minha água Vai, tchau Gente, olha Em nome do Senhor Jesus Cristo Deus ilumina essa família Ela não tá dando, não Vai, chega Ai Sabe que oração? Quatro pra uma Olha ali Um gatinho ali Um outro aqui A gente ficou muito tempo Aqui na sala Tipo Desde nove e pouco Que eu voltei do aniversário Tô tendo espaço Minha voz vai falhar Ai, a gente ficou aqui na sala Assistindo irmãos Mendes Eu acho que sabe que mataram os pais e tal Mas a gente tá assistindo O da Netflix Que não é documentário É série Pesadíssimo Me falaram Assiste a série É documentário Que vai dar outro aspecto Gente, mas pesado Pesado Não terminamos Paramos no quarto episódio Chega, já subiu Você não tá dormindo Ela tem aula Não consigo dormir E a gata tava em cima de mim Ai, que delícia E aí eu não consegui dormir Enfim, vamos subir Eu tava aqui por causa da luz Vamos subir Vou encher a minha água Subindo Uma da manhã, gente Eu tô sem cinta E sem placa Ó E amanhã ela tem aula Ela tem aula Exato Ai, agora eu vou lavar a cabeça Ué? Não aguenta Por quê? Só dentro que é doidado Só dentro amanhã Não aguenta Tá escolhado Você sabe? Acho que o Júlio tá doidado Olha quem tá aqui, gente Hoje ela tá que tá Olha aqui Hoje ela tá que tá, gente Não, deixa ela Vamos Abre o rosto Olha Ali é uma toalha que eu botei aqui pra lavar Sempre tinha um gato me esperando, né, filho? Hã? Vamos, vamos Acordou com a luz Diz ele que é arena bubu Vou fazer o skin care Vai pra respirar, tá? Vamos Ai, gente Fiz minha skin care Peraí, peraí Caiu assim Eu não posso deixar Porque o miro pega, né? Vamos dormir, tá bom? Vamos Agora Maiquinho E aí Bem às 45 do segundo tempo Tem uma causada no Instagram Por causa de política Sempre farei isso, gente Vamos dormir Amanhã, gente Se inscreve no canal, tá bom? Deixe seu comentário 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 Deixe seu comentário